Oh, 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 uma bosta a calibrar Isso é um ataque, não há tempo pra defesa Põe um som no máximo, abane as campesas Oh, 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 uma bosta a calibrar Acorda o bairro, avisa tua, frio, calibrar Sumiu, confusão, potência número um Oh, 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 uma bosta a calibrar Isso é um ataque, não há tempo pra defesa Põe um som no máximo, abane as campesas Oh, 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 uma bosta a calibrar Acorda o bairro, avisa tua, frio, calibrar De mim, um bambus, um potência número um Põe um som no máximo, abane as campesas Põe um som no máximo, abane as campesas Monk, even if I raise it Just confess your girl, admit that we the shit F-R-E-F-H, refresh, G-E-F-S, right, we give a rap We definite, B-E-P, we reppin' it So, turn me up, turn me up, turn me up, turn me up Come on, baby, just pump it And side, side, y'all, y'all, y'all Turn up, baby, y'all, 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 y'all Check this out right here Dude wanna hate on us Dude, dude need to ease on love Dude, dude wanna act on gut But dude get shut like Flavin' Chuck Chicks say she ain't damn But chick back say when we in town She like men on drums She wanna hit and run Yeah, that's the speed That's what we do, that's who we be B-L-A-C-K-E-Y-E-G-D to the E Then the I to the S When we play, you shake your ass Shake it, shake it, shake it, girl Make sure you don't break it, girl Turn it up, turn it up Turn it up, turn it up Come on, baby, just pump it Pump it Pump it Pump it Pump it Pump it And side, side, y'all, y'all Turn up your baby, auto-plash Your stereo ride This joint is sizzling in It's sizzling in Ride E aí E aí